E o Léo está acompanhando esse caso da mulher que estava desaparecida há quase um mês. O corpo dela foi encontrado no quintal de uma casa em Anápolis. E a polícia chegou, Léo, até esse local graças a uma conversa de boteco, né? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Luares. Muito boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral aqui na nossa Record TV Goiás. O suspeito estaria num bar consumindo bebidas alcoólicas e teria comentado que teria matado, assassinado a própria companheira. Diante disso, então, a polícia militar foi acionada. Ele recebeu voz de prisão e confessou todo o crime. Inclusive, levou os policiais até a casa onde esse casal vivia e mostrou o local onde ele teria jogado o corpo da companheira. Nós vamos saber mais detalhes desse caso de feminicídio com o delegado Vander Coelho, titular do G.I.H. aqui de Anápolis. Delegado, boa tarde pro senhor. O que a polícia sabe até agora desse caso? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Luares. Nós fomos comunicados desse fato por volta de meia-noite. Durante esse período, o grupo de investigação de homicídios, através da sua equipe de plantão, compareceu ao local. Ali, a polícia militar narrou essa situação que você disse. Um indivíduo teria denunciado esse fato após o autor ter confessado pra alguém em um bar. Ele estaria contando vantagem que teria praticado esse delito. Ao ser identificado, ele foi entrevistado a respeito do fato, confessou a prática delituosa e levou a equipe até o local onde o corpo estava, que era a residência que ele morava com essa jovem. Os dois moravam naquele local. Quando romperam o relacionamento, ela deixou a residência. Em uma tentativa de reatar essa relação, ela voltou à casa e, na ocasião, o crime foi praticado. Segundo o autor, isso teria acontecido no dia 1º de fevereiro. Quase um mês desaparecida. A motivação seria o quê? Ciúmes, traição? O que está por trás dessa história? Sim. Já existia, inclusive, uma relação tortuosa entre esse casal. Ela já havia feito uma denúncia na delegacia da mulher, que teria sofrido lesões e ameaças por parte desse autor. Já existiam medidas protetivas deferidas em favor dela, mas, infelizmente, houve esse fato. Não foi evitado. Ele chamou essa moça até o local com o subterfúgio de reatar o relacionamento. E ele confessa ter praticado com cinco golpes de faca. Após praticar o crime, ele próprio teria ocultado o corpo dela no quintal, enterrando o cadáver no quintal da residência. Posteriormente, está sendo agora apurada a eventual participação de um terceiro, mas, ao que tudo indica, não existia dolo por parte dele. Ele foi contratado para fazer a concretagem do quintal e não teria conhecimento de que o corpo estaria ali. Mas isso está em andamento. Hoje, diligências estão sendo desenvolvidas nesse sentido. Outros exames periciais vão ser feitos nesse imóvel. Então, o caso foi noticiado só essa madrugada para a Polícia Civil, porque ela não tinha um registro de desaparecimento. O corpo dela ainda não... Ela, na verdade, não havia sido dada como desaparecida, então não existia uma investigação em curso. Então, por isso, as diligências estão sendo feitas agora. A mulher, a vítima e o suspeito, eles eram daqui de Anápolis, vieram de fora. O que a polícia sabe até agora, já que não tinha registro de desaparecimento em nome da vítima? Isso. Ambos são do estado do Pará, não eram oriundos aqui de Goiás. Ao que tudo indica, ela não tinha outros familiares aqui em Anápolis, razão pela qual não foi dada falta do corpo dessa jovem. E ninguém registrou a ocorrência do desaparecimento. O suspeito, o homem que confessou, então, ter matado, é o Renan Vieira dos Santos, de 26 anos, e a vítima, Altaíse de Souza Oliveira, de 26 anos. Como o tempo passou quase um mês do desaparecimento, o corpo já estava em estado avançado de decomposição, o suspeito está preso, quais são os procedimentos agora? Bom, agora nós aguardamos o resultado dos exames periciais para confirmar essa estimativa de data do óbito. Ele confessa ter sido no dia 1º, mas agora, de acordo com os exames periciais, nós vamos poder verificar se isso é compatível com o estado que o corpo se encontrava, inclusive se as lesões que ele declara ter praticado com arma branca, se de fato foi assim. Então, tudo isso está sendo feito nesse momento no IML. E ele foi preso em flagrante pela ocultação de cadáver, que se trata de um crime permanente, então ele estava ali ainda na prática criminosa, porém vai responder pelo crime de feminicídio e eventuais outros delitos que forem descobertos agora durante essa apuração. Então, tudo isso vai ser imputado a ele na finalização do inquérito. Ele responderá pelo crime de feminicídio, que tem aí penas de 12 a 30 anos. Inclusive, o senhor disse que ele confessou ter assassinado a companheira com cinco golpes, pelo menos. A faca também foi apreendida, a arma foi apreendida e ele tem a vida pregressa. Já tem passagens aí? Da mesma forma, isso foi de acordo com a versão apresentada por ele. A faca que supostamente ele utilizou foi apreendida, ela vai ser submetida agora a exame pericial, inclusive de coleta de material genético, para verificar se isso realmente é compatível. No local foram coletadas amostras de sangue para verificar se são da vítima. Então, tudo isso agora vai ser submetido aos exames periciais. E em Goiás, ele tinha esse registro aí de ocorrência em relação aos crimes de violência doméstica contra a vítima que veio a falecer nesse episódio. Muito obrigado pelas informações, doutor Vander. Parabéns à Polícia Civil. Pois, Aloares, mais um caso, infelizmente, mais um caso de feminicídio, que agora foi elucidado através de uma conversa de buteque. A Polícia Civil continua investigando aí, porque ele pode ser autuado por outros crimes, além de ocultação de cadáver e feminicídio. O Léo, já tinha antecedentes, já tinha alguma ocorrência de violência doméstica contra esse rapaz? O Olar está perguntando, doutor, se já tinha passagens por violência doméstica, outros crimes contra esse homem. Só esse registro, até agora foi identificado esse. Como ele é de uma outra unidade de federação, consultas estão sendo realizadas também no estado do Pará. Existem sistemas individuais em cada Polícia Civil, mas há, a princípio, apenas esse registro. Ok, obrigado pelas informações, Aloares. Obrigado, Léo. Parabéns aí à Polícia. Ou seja, não tem um santo dia nos últimos 5, 6, 7 anos aqui no Balanço Geral que a gente não traz uma notícia de feminicídio, de uma mulher sendo assassinada, uma mulher sendo agredida, uma mulher sendo maltratada. Ou seja, e Goiás aparece no ranking do Brasil com números vergonhosos para nós. Ainda bem que as autoridades estão se conscientizando e se unindo para combater essa violência doméstica. Obrigado, viu, Léo.